Provérbios capítulo 19, nós vamos ver, o sábio vai nos dizer que a falta de disciplina leva à morte. Há muitos pais que não disciplinam seus filhos, muitos pais que deixam seus filhos fazer o que eles querem, dão o que eles querem, dá para os filhos comer o que eles querem na hora que eles querem, não tem disciplina, não tem regra de nada. E muitas vezes, muitos desses pais fazem isso achando que é uma demonstração de amor, mas não. Pais que agem assim estão conduzindo seus filhos à morte, o sábio vai nos falar sobre isso. Então, convido você a ficar comigo aqui até o final para conferir, porque princípios poderosos em Provérbios 19. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, se está chegando agora, clique no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações para garantir que você não vai perder nenhum vídeo das nossas séries. Clique também no like, deixe o seu like aí, que ajuda demais na divulgação, vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas e se torne um membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. Amém? Vamos lá! Provérbios 19, versículo 3 diz o seguinte, A palavra insensato aqui, no termo hebraico original, é loucura, é o insensato louco. Quem é o louco? Aquele que despreza o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, o sábio chama de louco. É quem arruina a sua vida. O problema do insensato é ele mesmo. E veja, eu acho esse versículo sensacional, porque o insensato, ele arruina a sua vida e culpa a Deus. Olha isso, é a insensatez do homem que arruina a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Se você esteve comigo na live da manhã, hoje, nós estudamos exatamente sobre isso. Se o Deus que criou todo o universo é bom, por que nós vivemos em um mundo tão mau? Esse é um dos problemas. Nós somos maus, nós pecamos contra Deus, nós ignoramos seus mandamentos, mas queremos colher bondade do Senhor, fidelidade. Não é possível. Nós colhemos o fruto das nossas ações. O problema do insensato é ele mesmo. Há muitos cristãos que desprezam o conhecimento, desprezam a palavra, desprezam o relacionamento, desprezam a oração, desprezam tudo. E aí, quando ele vai colher o fruto de suas más escolhas, ele culpa a Deus. Ah, é porque Deus não me ama, Deus não se importa, Deus não está nem aí. Não, Deus trabalha com princípios. Se eu e você amamos os princípios, e nós vimos isso nos primeiros capítulos de provérbios, se nós amarmos a sabedoria, ela nos guardará. Versículo 11, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Esse versículo me ajuda muito em que sentido? Nós vamos, sempre vai ter alguém para querer nos desanimar, né? Sempre vai ter alguém para debochar de nós, de algum dos nossos sonhos, e alguns dos nossos posicionamentos. Sempre vai aparecer alguém, o diabo vai sempre usar alguém para querer ferir o nosso coração e a nossa fé. Nisso, o Senhor Jesus me ajuda em muita coisa, e a você também, com certeza. Mas o Senhor Jesus é um exemplo para mim nisso, de suportar desaforo. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de suportar desaforo, piada, deboche, pessoas que zombam da minha fé. Eu tenho dificuldade com isso. Eu preciso realmente me controlar. Então, o que é que esse versículo está dizendo? A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Perceba Jesus. Deus se tornou homem, as pessoas zombavam dele. Enquanto Jesus estava na cruz, as pessoas passavam zombando. Ah, se tu és o filho de Deus, desce daí. Ah, se tu és isso, salva a ti mesmo. Ah, disse que salvaria os outros e não pôde fazer nada por ti mesmo. Enfim, as pessoas zombaram dele a todo custo. E ele disse assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus disse isso no final. Por que ele fez isso? Porque Jesus tinha um propósito muito firme. O propósito do Senhor Deus na minha vida e na sua vida nos ajuda a suportar as ofensas. Eu tive no meu trabalho anterior, Bruna, que está aqui no chat, que está nos assistindo, sabe? Eu e ela éramos concorrentes e acabamos nos tornando grandes amigos. Mas ela sabe, assim como eu sei, e como você provavelmente sabe, que o ambiente de trabalho muitas vezes pode ser um lugar terrível, a depender das pessoas que estão lá. Eu tive algumas pessoas que me lideraram, que realmente eu só suportava elas porque eu estava lá trabalhando. E muitas vezes eu tive que o Senhor Deus teve que me dar graça, paciência, fechar a minha boca. Enfim, e por que, e como eu consegui passar por todo esse tempo de provação? Por causa do propósito. Naqueles momentos eu visualizava, eu me via, eu desejava estar aqui. Eu não sabia que seria assim, mas eu desejava, ansiava pelo dia em que o Senhor Deus me colocaria em tempo integral na sua obra e eu não precisaria mais passar por aquilo. Então o propósito vai lhe ajudar a suportar tais ofensas. Então qual é o seu dever e o meu? Descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes o que nos falta é esse senso de propósito. Se nós não temos um propósito firme, qualquer ofensa, qualquer desaforo, qualquer deboche, qualquer palavra de maldição vai acessar nosso coração. Mas o propósito nos blinda disso. Versículo 13. O filho tolo é a ruína de seu pai e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Quem é que gosta de conviver com alguém que briga toda hora? Eu mesmo não gosto. Eu amo a paz, irmãos. Graças a Deus, eu e Carol, nós discutimos muito raramente. Graças a Deus, tanto eu quanto ela, nós amamos a paz. Mas há pessoas que amam brigar. Toda hora está brigando, toda hora está discutindo. Quem é que gosta de conviver com alguém que só briga? Quem é que gosta de conviver com alguém que só reclama de tudo e ninguém gosta? Então no seu relacionamento, no seu relacionamento com o seu cônjuge, no seu relacionamento com a sua família, você precisa se policiar em relação a isso. Há pessoas aparentes que muitas vezes são as estrelas do show. Toda hora estão fazendo alguma coisa para chamar a atenção. marido, mulher, filho, filho, irmão, enfim. E muitas vezes isso vai gerando um distanciamento das outras pessoas em relação a ele. Então se você não quer morrer só, como nós vimos na última quinta-feira, é importante que você mude seu comportamento nesse sentido. Versículo 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Esse aqui é um conselho para quem é solteiro. Quem já casou já são outros conselhos. Mas para quem quer casar ainda, esse conselho aqui é sensacional. Eu, graças a Deus, coloquei ele muito em prática. E por ter colocado ele em prática, eu casei muito bem. Eu confesso que eu tinha receio de casar mal, de sofrer nesse sentido. E estive atento à oração, aos conselhos bíblicos. E hoje eu posso dizer que recebi do Senhor um grande presente, que é a Carol. Então, se você é solteiro, se você é solteira, é importante que você ame a palavra, se apegue à palavra, se relacione com a igreja e não busque casar com pessoas que não amam ao Senhor Deus. Em julgo desigual, não compensa, não vale a pena. Porque o casamento sabio, ele vem do Senhor. Tá bom? Versículo 18 Voltando aqui para o tema desse capítulo, há muitos pais que acham que por amar seus filhos, tem que fazer tudo o que eles querem. Há muitos pais que fazem o que os filhos querem, desde a mais terra infância, desde quando eles são crianças. Quando eles dão aqueles shows, aqueles gritos, esperneiam e fazem birra. Então, o pai e a mãe vão lá e dão tudo o que o filho quer ou a filha quer. Saiba que a falta de disciplina vai levar seu filho à morte no longo prazo. Sua filha à morte. Em que morte? Às vezes, sim, é a morte literal. Às vezes, por se tornar uma pessoa indisciplinada, o filho ou a filha vai acabar morrendo cedo, porque a indisciplina que ele recebeu em casa, ele aplica no mundo. E aí, as pessoas do mundo não agem como os pais, não são complacentes como o pai e como a mãe. Então, é minha função e sua função como pais disciplinar os nossos filhos. Assim como o Senhor Deus disciplina a mim e a você, e perceba que Deus é amor. Ninguém ama como Deus, mas ele nos disciplina. Ele repreende e castiga quem ele tem por filho. Então, é importante que você, pai, você, mãe, discipline seu filho. Lembre, você é a voz de autoridade sobre a vida dele. Ele precisa, ela precisa lhe obedecer. Tá bom? Porque a falta de disciplina vai levar seu filho ou sua filha à morte. Que morte? A morte literal do corpo, sim, muitas vezes. Mas, muitas vezes, também é a morte emocional, a morte nos relacionamentos, a morte nas amizades. Enfim, há uma morte em várias partes da vida que poderiam ter sido evitadas se você e eu disciplinássemos ele. Versículo 19. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. O homem de gênio difícil é a pessoa que tem dificuldade de aceitar a disciplina. Se nós pouparmos, veja que um versículo está depois do outro. Se nós pouparmos pessoas de gênio difícil da disciplina, ela vai cometer aquele erro sucessivas vezes. Ela nunca vai aprender. A disciplina, ela nos aponta o caminho correto. O Senhor Deus, quando lida com o Israel que tem um gênio difícil, ele não retira a disciplina de Israel. Porque o seu desejo, o seu interesse é que Israel aprenda. Aprenda a obedecê-lo. Aprenda a amá-lo. Então, eu vejo muitas vezes muitos pais desistindo de seus filhos. Dizendo, ah, é porque ele é assim mesmo ou ela é assim mesmo. Não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Coloque ele diante do Senhor em oração, em jejum, em consagração. Mas, sobretudo, é muito importante que você discipline a vida dele. Porque disciplinando ele, você vai livrá-lo da morte. Versículo 29. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas do tolo. Os zombadores. Existem muitos zombadores, especialmente no Brasil. Há muitos escarnecedores. Muitas pessoas que zombam do cristianismo. Muitas pessoas que zombam da palavra do Senhor Jesus. Muitas pessoas que zombam de nós. Enfim. Mas, o que eles não percebem é que o castigo está preparado para as costas dele. Eu fico muitas vezes, sabe, irmãos? Prestando atenção em pessoas que não servem a Deus. Que vêm zombar, muitas vezes, na minha fé. E eu fico analisando. Porque o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. Por exemplo, às vezes as pessoas vêm zombar de mim, de Carol. Porque nós entregamos dízimo e oferta na igreja. Mas essas mesmas pessoas se sentam, pelo menos, uma vez no final de semana. E gastam muito mais do que ganham em uma rodada, em uma mesa de bar. Para depois passar o mês inteiro devendo. Essas pessoas, muitas vezes, não estão pagando as escolas dos seus filhos. Não estão cuidando bem dos seus filhos. Não estão cuidando de suas famílias. Porque estão gastando, rasgando o fruto do seu trabalho em uma mesa de bar. Mas aí vem criticar nós, cristãos. Porque entregamos dízimos e ofertas. Para honrar a Deus. E muitas vezes, muitos de nós recebemos inúmeras bênçãos do Senhor. Que nós nem podemos contar. Como diz o hino. Aí eu fico muito intrigado. Mas por que eles não conseguem perceber isso? Porque são zombadores. O entendimento deles está fechado. Eles não conseguem perceber. Por que? O castigo, os castigos estão preparados para os zombadores. E os açoites para as costas dos tolos. Que Deus esteja abrindo os olhos das pessoas que agem dessa maneira. Para que o entendimento deles seja aberto. E ele perceba a grandeza, a preciosidade da revelação de Cristo Jesus nosso Senhor. O desejo de Deus, meus irmãos, é nos disciplinar. Para que nós o conheçamos. Que nós vivamos um estilo de vida santo. As pessoas que olharam Daniel lá, quando ele chegou lá na Babilônia, zombaram dele. Aí Toféu nem queria dar a ele a dieta que ele pediu. Ele disse, não, mas me dê, me experimente alguns dias. E aí no final a gente vê se deu certo ou não. Ao final nós sabemos que Daniel e seus amigos se destacaram muitíssimo. Porque não se envergonharam do Senhor. Seus inimigos o invejavam e buscaram no Deus dele uma forma de persegui-lo e prejudicá-lo. Porque não havia outra forma de fazer isso. Então não tenha inveja do estilo de vida do ímpio. Mantenham o estilo de vida santificado, agradando a Deus. Porque quando nos tornamos zombadores, o que resta para as nossas costas são açoites. Amém? Mantenham o estilo de vida santificado, agradando a Deus.